A Scania não para de evoluir. Os caminhões estão ainda mais robustos, mais potentes e mais econômicos. Todos já sabem que com a lei do Proconv P7, os caminhões e ônibus estão mais limpos. Com o sistema Scania SCR, a quantidade de poluentes na atmosfera liberada pelos veículos vão diminuir bastante. Mas essa não é a tão esperada novidade. O que a Scania apresenta na FENATRAN é muito mais evolução. Ela começa pelo trem de força. É no coração do caminhão que o pulso dos motores surpreendem com novas potências. Um Scania ainda mais forte. Apesar de nova, a plataforma dos motores em linha mantém as tradicionais características Scania, como cabeçotes individuais para cada cilindro. Por conta de uma alteração no pistão, houve aumento no torque e na potência. E também há menos acúmulo de carbono e poeira na parte superior do pistão, o que traz economia de combustível e aumento da vida útil. Celso, com os motores de 13 litros e com essas novas potências, a mudança interfere na economia de combustível? Ela interfere sim, mas de uma forma positiva. A concepção dos novos motores, mais o sistema SCR, tirou todo o compromisso do motor em fazer atendimento de norma ambiental e transferiu para a SCR. Graças a isso, nós tivemos o ganho de 20 cavalos, em modo geral, e com uma significativa redução de consumo de combustível. Os motores de 13 litros valem para as potências de 360, 400, 440 e 480 cavalos. Com as mudanças na engenharia do motor, o consumo de combustível pode diminuir em até 7%. É vantagem certa para o bolso do transportador. Nós vamos ter em algumas operações ganho de até 7% de redução de consumo de combustível. Quer dizer, esses motores, agora, com esse torque superior, trabalhando numa rotação inferior do que os motores atuais, eles vão entregar mais desempenho, mais economia para o nosso cliente. A grande máquina da Scania, o potente V8, está ainda mais potente nos modelos com 560 cavalos, 620 de potência. São os motores de 16 litros, que continuam todos com 8 cilindros em V. Na verdade, agora, nós estamos repotenciando, vamos dizer assim, os nossos V8, para continuar o trabalho de cargas pesadas. Então, toda aplicação onde nós vemos, por exemplo, o Rodotrem, veículos que trafegam com 74 toneladas, são os veículos que nós recomendamos, porque sabemos que são veículos que vão dar melhor consumo de combustível, melhor potência em reserva, que é o que a gente chama. Então, a digibilidade, a sensação, mesmo estando com as 74 toneladas, por exemplo, é um veículo que vai andar como qualquer outro veículo aí na rodovia, andando dentro dos limites de velocidade e tendo potência e torque disponível para fazer ultrapassagens, por exemplo. Mas tudo isso mantendo o ótimo consumo de combustível e, consequentemente, o ótimo custo operacional. Outra novidade é o ventilador eletrônico. Ele consegue identificar quando o caminhão exige mais potência e é acionado automaticamente nas subidas e descidas. A caixa de câmbio também apresenta novidades. O novo Opticruise da Scania tem mais sensores no acionamento das funções. O motorista consegue fazer a troca de marchas em menos tempo, sem perder a potência. E o fato da nossa caixa automatizada ser uma caixa inteligente, o que significa isso? É uma caixa que antecipa algumas situações. Ela tem uma série de sensores que consegue identificar, através de características do condutor, aquilo que ele pretende fazer. Além de uma estratégia toda nova de condução. O que teve de atualização também foi no sistema de embreagem. Então, agora nós temos o Opticruise com o pedal da embreagem ou sem o pedal da embreagem. Isso vai depender, primeiramente, da necessidade do cliente. Então, se ele quer ter o pedal da embreagem ou não. E também da aplicação. Por exemplo, aplicação fora de estrada. Continuamos colocando o nosso Opticruise como opcional com o pedal da embreagem. Na aplicação rodoviária e semi-pesado, nós vamos ter o Opticruise com e sem pedal da embreagem como opção. O freio Retarder, que é essencial para a segurança e para a manutenção da velocidade, também está de cara nova. Ele tem a maior capacidade de frenagem do mercado e mantém a velocidade média do motor. O Retarder novo, nós vamos ter duas versões. Um, vamos dizer assim, para a versão rodoviária com 3.500 Nm de torque. Então, nós aumentamos em 500 Nm a potência, a força de frenagem do Retarder. E vamos ter um Retarder também específico para operações de baixa velocidade. Por exemplo, operações, mais uma vez, fora de estrada. O torque dele foi aumentado para 4.100 Nm. E também esse torque agora, ele vai aparecer, ele vai estar disponível em menores velocidades. Então, o Retarder, normalmente hoje, que ele tenha o seu torque máximo em 30 km por hora, ele vai começar a desenvolver esse torque máximo ao redor de 15 a 20 km por hora. Então, isso para o setor fora de estrada, que realmente trabalha com uma velocidade menor, eles vão sentir esse benefício da utilização do novo Retarder. Todas essas novidades na evolução do trem de força dos caminhões acontecem no Brasil, na matriz e nas filiais da Scania no mundo todo. Os benefícios que os novos motores estão fazendo em economia, máximas potências e durabilidade, não prejudicam ou dificultam a manutenção dos caminhões. A facilidade no reparo dos componentes continua a mesma e é fácil entender o porquê. Existe uma grande tecnologia incorporada nos motores. Porém, toda a arquitetura do motor foi mantida. O que significa isso? Que qualquer mecânico Scania, ele vai encontrar quase que instintivamente todas as soluções do motor por ser um velho conhecido dele. Todas as peças novas introduzidas já estão disponíveis na Scania. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho